oi gente tudo bem com vocês então galera eu vim aqui pra falar sobre o scooby para quem não sabe o scooby está internado está internado né galera aí né falaram pra gente aí né por isso que ele está sumido aí parece mais aí com lives não parece mais com vídeo eu venho aqui pedir aqui galera que vocês colocam o nome dele em oração que vocês possam aí é pedir pra mãe de vocês o pai de vocês irmão tia tio prima prima avó colocar o nome dele em oração aí família que é a gente não sabemos o dia de amanhã sabemos o dia de hoje quem sabe o dia de hoje quem sabe o dia de manhã é deus né eu venho pedir galera vocês e compartilhe o máximo de máximo que vocês pudessem vídeo aí alcançar o máximo de pessoas possível aí pra gente assim fazendo uma oração aí para o scooby a família dele e acho que ele está precisando muito nesse momento precisando da gente precisando de mim inclusive também é de deus também e quando eu precisei ele me ajudou né ele não pensou duas vezes né e eu não consegui dormir pensando em uma forma de poder ajudar ele aí né e eu acho que a melhor forma que eu pensei que poder ajudar e fazer esse vídeo e pedir que vocês compartilhe esse vídeo peça para mãe de vocês o pai de vocês é aí orando colocando o nome dele em oração essa noite eu orei muito pedi muito a deus aí é que deus abençoe ele e deus esteja com ele nesse momento que deus possa tá olhando por você pela família dele e né ajudando ele aí a sair dessa né galera porque não é fácil né como não é fácil para ele não é fácil para a gente mas em deus vai ajudar ele eu sinto isso eu sei disso então através desse vídeo aqui eu vim pedir para vocês não me pedir like não vim pedir nada só vim pedir que vocês compartilhem o máximo que vocês puder esse vídeo para poder alcançar o máximo de pessoas possíveis a gente está orando por ele aí morando pela família dele e ele vai sair dessa nessa vai conseguir sair dessa e logo logo ele vai estar com a gente aí logo logo ele vai voltar com as live com os vídeos eu tenho fé nisso eu sei que deus é mais sei que deus está com nós o scooby é uma pessoa boa pessoa gratificante pessoa pureza humilde pessoa muito boa de coração e que para quem acompanha ele aí sabe né família para quem acompanha ele sabe sabe que o scooby é uma pessoa maravilhosa uma pessoa merecedora uma pessoa batalhadora sempre tenta trazer o melhor para a gente aí né eu peço galera vocês compartilhe com a família de vocês é peça para a família de vocês morar por ele aí e colocar o nome dele no meio das orações para a gente aí né conseguir sensibilizar ele daqui de tão longe a gente não tá perto dele né o dog não conhece o scooby pessoalmente mas o dog conhece ele aí no meio da internet o dog conheceu ele e o dog já sabe que ele é uma pessoa maravilhosa então como a gente pode estar ele galera a gente pode ajudar ele fazendo as orações pedindo para os parentes nossas mães nosso pai nossos irmãos nossos avó nossos avô nossos tio nossas tias colocar aí o nome dele em oração e pra gente tá tocando nele de alguma forma lá aonde que ele esteja naquela sala de hospital naquela cama que ele possa ter forças que deus possa dar forças pra ele e logo ele tá com a gente aí pra ele melhorar e voltar pra casa logo porque né o dog se sensibilizou muito esses três dias que o dog ficou sabendo a notícia dele o dog não conseguiu dormir direito todos esses três dias pensando numa forma em poder ajudar né porque o dog gosta de ajudar ajudar as pessoas e eu não sei como que poderia ajudar ele em outra forma de poder ajudar ele a não ser fazer esse vídeo aqui eu pedi pedir que vocês compartilhe que vocês orem peça pra família de vocês o dog pediu pra minha mãe eu até mesmo eu orei orei muito essa noite eu pedi pedir pra deus e tocar nele de alguma forma pra mostrar que ele não tá sozinho que ele tem a gente independente de tudo a gente é uma família e e a gente vai sair dessa e vai sair dessa deus vai pôr a mão e vai te trazer de novo aí pra gente aí eu confio eu confio eu tenho fé eu sei que a minha fé é indabalável que logo logo você vai estar aqui com a gente logo logo você vai sair dessa a gente te amamos cube independente de tudo que for você vai sair dessa logo logo você vai tacar a gente aí então eu queria fazer uma oração que né o dog não sabe orar muito bem mas o dog vai orar da da forma que o dog sabe da forma que o dog sempre ora da forma que o dog sempre conversa com deus aí né eu creio que deus vai ouvir nossa oração e que a gente a corrente nossa de oração vai ser muito grande e vai ser forte pra tá tocando o coração dele tocando nele ele sentindo que a gente tá junto com ele é assim galera o pai nosso que está no céu santificado seja nosso nome venha nosso nosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos quem tenha nos ofendido e não nos deixemos cair em tentação mas levar de todo mal amém eu confio e descubro que você vai sair dessa deus vai te abençoar que logo logo você vai tá com a gente aí forças que deus te dê forças também e que logo logo tudo isso passe que isso seja apenas uma fase uma fase passageira e que deus está com você com sua família nós estamos com você nós também estamos com sua família e eu quero que você sinta nesse momento e a gente está fazendo essa oração para você você sinta que você não está sozinho você está com a gente e a gente está com você e que o nossas orações de uma forma de outra se forma uma corrente muito grande com ela muito grande aí e que você vai sair dessa que você possa sair dessa então essa mensagem a gente pedimos a deus e que deus aí possa aí tá recebrizando e com a nossa força de vontade com a nossa fé para que tudo possa melhorar e que você possa voltar para casa logo e você abraçar sua família sua filha ou seu filho e que você tem tudo pela frente que você ainda vai conquistar tudo que você quer tudo que você sonha tudo que você almeja e e que deus esteja com você nessa hora essa mensagem que nós pedimos e deixamos em nome de jesus cristo amém forças de scooby você vai sair dessa a gente está com você o dogo não vai te abandonar ou se o que custar o dogo vai estar aqui com você independente do que for o que o dogo for preciso fazer para ver você melhor o dogo vai fazer o que tiver no alcance do dogo mesmo dogo estando longe não te conhecendo pessoalmente mas a gente é uma pessoa pura boa de coração então a gente faz o que a gente pode nem que seja através de uma oração através de um vídeo a gente está aqui pedindo forças pra deus e que ele te dê forças pra você se cooperar rápido e estar com a gente aí né trazendo alegria pra gente trazendo a felicidade e fazendo a gente sorrir como sempre você fazia em suas lives e como sempre você estava aí com a gente logo logo você vai estar com a gente eu sinto isso eu sei isso né depois que eu subi da notícia eu fiquei muito sensibilizado eu fiquei muito sentido e eu procurei várias formas de ajudar várias maneiras e essa foi a melhor forma que eu achei aí pra poder estar ajudando então eu peço que a galera compartilhe esse vídeo demais com seus parentes com seus amigos com seus colegas compartilha no facebook no whatsapp no instagram em qualquer lugar galera eu peço que vocês compartilhem demais para que essa corrente seja maior maior cada vez maior e o poder de oração para que o Scooby melhore logo para ele estar junto com a gente então é isso aí né galera obrigado a vocês todos que acompanham o vídeo até o final que deixou sua palavra de conforto pode vir aqui no canal dele galera vou deixar no comentário aí o link do vídeo dele no comentário fixado quem não conhece o canal dele faça o canal dele deixa uma mensagem de conforto uma mensagem de carinho para que ele possa ver que a gente está junto com ele obrigado por vocês terem assistido esse vídeo que Deus possa abençoar você a sua família e que o Scooby fique bom logo amém